Olá, tudo bem? Bem, eu sou Gilberto Braga, trazendo uma linda mensagem para edificar a sua vida, quando o impossível é apenas uma palavra, às vezes, quando parece que está tudo perdido, às vezes, que enxergamos o impossível prevalecer em nossas vidas, é hora de ter fé e acreditar que o impossível pode e vai acontecer e tornar-se impossível diante de nós. Os astros nada têm a ver com isso. Mas, independe de religião, independe de política, mas sim, depende de atitude. E ter atitude é acreditar que você pode conquistar e realizar seus sonhos. Mas, é preciso arregaçar as mangas, levantar a cabeça, sair do quarto escuro do desânimo e da depressão, reagir, realizar, ter fé. Chega de ser coitadinho, coitadinha, ou de achar que já sabe tudo. Impossível é apenas uma palavra, que pode ser apagada do livro da sua vida, ao realizar o que precisamos conquistar, o que você precisa conquistar, mas acha impossível. Acredite, você tem muito valor, mas, às vezes, é preciso mudar alguns conceitos e preconceitos para o seu impossível, você realizar e acontecer. Levante-se, liberte-se, vai à luta, projete, sonhe, e o impossível vai acontecer. Mas, o impossível não vai acontecer ontem nem amanhã, vai acontecer hoje, agora. Chegou a sua vez, chegou a sua hora do impossível acontecer. É agora, agora, é agora. Mensagem, cujo título é Quando impossível é apenas uma palavra De Gilberto Braga A história de Jeho